E aí, pessoal, voltou já? Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho desse conceito aqui, que é um conceito que vem de CQS, que é o conceito de saga. Vou mostrar um pouco a ferramentinha aqui, o N-Service Buzz e o RabbitMQ. Vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Eber, eu sou arquiteto de software na Jail Content. Talvez vocês conheçam também como, se viam em algum lugar como o X, ela mudou de nome agora, a empresa. Um detalhe, a gente está contratando, tá, gente? Então, se quiser, entre em contato comigo, tem meus contatos aqui. Tem lá na LinkedIn, você encontra a empresa também. Sou desenvolvedor já há uns 19 anos, isso entrega um pouco da minha idade. A barriga e a falta de cabelo também ajudam a entregar a idade. Sou mágico amador, por isso que essa foto estilosa, ninguém nunca me viu fazendo mágico, mas essa foto estilosa está em todas as redes sociais aí. E tem alguns outros Ebers. Encontri um hoje aqui, cadê o Eber? Fui embora? Cara, a gente nunca viu um Eber, quando não veio o cara vai embora. Eu falei que tem que ser. Fui embora. Eu também sou Microsoft Certified Trainer, que dá aquele curso oficial Microsoft. E sou fanático por Ed Zeppelin, né? Por que não dizer isso também, que eu acho que é importante. Lógico que é, cara. Bom, revisitando um pouco o DDD, tá? Esse conceito que a gente vai falar de saga, que eu vou entrar um pouquinho mais pra frente, a gente tem que lembrar algumas coisas de DDD, tá? E muitos dos conceitos de CQRS. Então, eu não vou muito a fundo do CQRS, mas a gente vai ter que introduzir pra que a gente possa chegar no nosso objetivo final, que vai ser a saga, vai ser o End Service Bus, trabalhando por isso, tá? Esse slide está em branco. Não sei por que eu deixei ele aí. Deixa eu apagar. Falar um pouquinho de Domain Service, tá? O Domain Service é um dos patterns que a gente tem dentro do Domain Driven Design, né? Que ele implementa uma lógica de domínio que ela não está diretamente associada a uma determinada agregação, né? E geralmente afeta muitas entidades, né? Então, um exemplo clássico de um Domain Service seria um cara que trata o processo de pedido de compra de um site de e-commerce. Eu tenho informações de produto lá associadas, eu tenho informação de ordem de pagamento, uma série de coisas que eu tenho que fazer. Então, esse cara lida com uma série de entidades e o Domain Service serve meio que pra fazer esse processo. Então, ele coordena pra gente as atividades das agregações e os repositórios com o propósito de implementar uma ação de negócio, né? Como essa que eu falei, de um processamento de pedido de pagamento. Ele pode consumir serviços de infraestrutura, como enviar e-mails, como acessar banco, por exemplo, como a gente dita, né? Fazer uma série de outras coisas, tá? E as ações do Domain Service vêm dos requirements que são aprovados pelo Domain Expert, tá? O Domain Service, cara, ele é o maior retrato daquilo que o seu Domain Expert, que é o dono do negócio, o cara que te contratou pra fazer um software, quer dizer. Tá? Então, ele usa muito, tá muito ali dentro, a linguagem ubicul, a linguagem inipresente na tradução portuguesa, né? Então, o Domain Service, ele tem que trazer isso, né? O Eric Evans, no livro dele de DDD, ele fala que a coisa mais importante que a gente tem ali dentro é entender o... ouvir, escutar o nosso... nosso expert do domínio, né? O cara que conhece aquele negócio, e a gente tem que trazer isso pra dentro do nosso software, né? Isso que a gente chama de linguagem ubicula. Bom, muitas das coisas que saem dessas conversas com o nosso Domain Expert são eventos, né? Tudo acontece através de um evento, tá? Então, um usuário, ele clicou no checkout do carrinho de compra, ele aconteceu alguma coisa, ele solicitou um pedido dentro do meu e-commerce, tá? Ou o cara, sei lá, o pedido foi despachado dentro do meu armazém, eu tô mandando ele pra algum lugar. Isso é um evento também. Então, quando a gente tá conversando com o nosso Domain Expert, a gente ouve muito palavras que estão no... Como é que é? Particípio? Acontecer. E no gerúndio, não sei nada, no gerúndio não, no gerúndio está acontecendo, né? No passado, né? Pô, fala de português agora aqui, cara, não dá, né? Bom, mas é muito disso, né? A gente consegue, a gente usa eventos de coisas que aconteceram, né? Eu despachei uma coisa. Pode acontecer coisas que estão no processo de acontecer, como estou despachando, aí é o gerúndio, né? Então, pode ser coisas que estão no presente também. E a gente, geralmente, não traz isso quando a gente tá cuidando o nosso software, né? Isso é uma perda bem grande. Os eventos têm uma vantagem espetacular quando a gente tá desenvolvendo software. Primeira coisa é que o código não fica num único lugar. A gente pode separar o nosso código em diversos pedaços, tá? Separar em micro serviços ou coisas, pequenos processos. A gente falou aqui dos jobs lá do Azure, por exemplo, pode ser um pedaço do nosso processo, né? Sei lá, mandar fazer o processo de pagamento, poderia ser um job lá dentro e tal. Mas eu preciso informar que algo aconteceu e isso é um evento, tá? O disparo do evento, ele é totalmente desacoplado do tratamento do evento. Então, quando eu falo o seguinte, olha, gente, eu recebi um pagamento, tá? O pagamento foi efetuado, é um evento, o pagamento foi efetuado. Quem é o código que vai escrever isso daí? Não importa pro evento. A ideia do evento é informar pro mundo que, ó, esse pagamento foi efetuado. Se alguém quiser, trate essa informação, tá? Então, o código de um evento é completamente desacoplado do código de tratamento desse evento. E eu posso ter vários tratamentos, vários handlers, a gente vai usar bastante o handler daqui pra frente, pro mesmo evento. Então, nesse de pagamento efetuado, tem uma série de coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que liberar esse cara pro despacho no estoque, eu tenho que enviar um e-mail pro cara e falar, ó, seu pagamento foi aprovado, eu tenho que, sei lá, imprimir etiqueta de correio, o que for, tá? Eu posso fazer várias coisas pra um único tratamento. E o que que é um evento? Nada mais é do que uma classe. Quando a gente trata eventos, aqueles eventos do .NET, né, geralmente a gente passa aquele eventiard, ou a gente herda uma classe do eventiard e tal, tá? Num contexto de DDD, isso é um pouquinho mais amplo. Então, o evento, ele acaba sendo uma classe com informações úteis que eu possa, que quem tá escutando esse evento, quem se subscreveu a esse evento, vai, necessita pra poder tratar aquilo que ele precisa fazer, tá? Então, esse aqui é um tipo de uma classe, pedido recebido, tá? Então, pedido recebido é um evento que aconteceu, quem tratou essa informação disparou esse evento, e alguém vai, alguém ou vários alguém, né, vão conseguir tratar esse evento. Esse caso aqui é um cara, uma classe muito simples, ela tem um ID do pedido que aconteceu, mas eu poderia ter N propriedades que eu posso disparar no evento. Bom, como a gente geralmente dispara um evento, a gente tem algum lugar pra fazer isso, tá? Então, no Domain Driven Design, não no livro do Evans, que acabou surgindo depois, meio que tá num adendo no site dele, a gente tem um conceito de Domain Event, né? Pra esse caso específico do que a gente vai usar, a gente precisa de um cara um pouquinho diferente, que é o Service Bus, tá? Então, eu pego um Service Bus, eu vou falar do conceito de Service Bus daqui pra frente, mas ele é meio que um agregador de mensagens, tá? E eu mando disparar esse evento. Eu peguei aquela minha classe, ó. Essa classe não é a mesma do anterior, essa aqui é uma outra classe. Mas eu peguei uma classe de um evento, carreguei ela com as informações e coloquei ela no Bus, publiquei ela no Bus. Quem for interessado em tratar esse evento vai pegar essa informação, né? Não precisa ser um único tratamento, mas vai tratar e vai trabalhar essa informação dali pra frente. Bom, o que é esse Bus? Né? O Bus, ele é um cara que faz parte de infraestrutura, né? Ele notifica todos os listeners do evento, que são os caras que estão escutando, né? Pra poder tratar alguma coisa. Então, eu tive aquele evento de pagamento efetuado com sucesso e aí eu tenho que ir lá liberar estoque, imprimir etiqueta, mandar e-mail. Então, cada um desses caras que eu disse podem ser processos completamente diferentes, em app do domínio diferente, em serviço diferente, em linguagem de programação diferentes. Não importa como você faça isso, mas cada um desses caras pode ser um tratamento específico num domínio específico, tá? Então, o Bus serve pra isso, ele vai notificar quem se subscreveu a esse evento, tá? Ele é um cara bastante flexível, a gente geralmente consegue estender ele e fazer uma série de coisas com ele, então a gente vai ver coisas que a gente pode fazer com ele daqui a pouco. E ele pode gravar os eventos e pode ter vários handlers, como eu disse anteriormente, né? Pra um evento eu posso ter vários caras que estão tratando aquele evento. Bom, Bus, né? Quando a gente fala de service Bus, a gente tem, vou falar de três aqui dentro do mundo .NET, que são bastante considerados no mercado, tem um cara que chama Mass Transit, que é open source, é gratuito, você pode instalar um serviço de Bus lá dentro, você pode criar o seu serviço de Bus também, na verdade, o Bus nada mais é do que um cara onde eu tenho um dicionário que eu tenho chave-valor que diz que pra este evento eu tenho esse tratador de evento, tá? Ou pra esse comando eu tenho esse tratador de comando. E eu falo, eu cadastro esse tipo de coisa e ele vai entregando isso daí. Mas é óbvio que implementar, dá pra fazer uma implementação caseira, mas a gente tem caras que fazem isso, faz muito bem a gente ver algumas características, tá? Então o Mass Transit é um cara interessante, o Rebus é um outro tipo de serviço de Service Bus bem legal de se usar e eu vou falar aqui especificamente do N-Service Bus, tá? Então o N-Service Bus ele é um pacote no Get, você vai estar lá na tua aplicação lá, você manda baixar esse pacote no Get, te instala lá dentro, você tem um serviço de mensageria ali dentro. E a gente vai pegar assim esse evento, vai enfiar nesse Bus e aí os caras que leem o Bus vão começar a consumir essa informação que está lá por trás, tá? Quando a gente joga alguma coisa no Bus, eu joguei um evento dentro do Bus, eu tenho algumas formas de transportar essa mensagem para os handlers, aqueles caras que vão tratar o evento, tá? Então eu posso usar o RabbitMQ, que é uma ferramenta de fila bastante comum no mercado, extremamente performática, tá? Pode usar o Azure Service Bus, pode usar o Service Queue lá, por exemplo, que o Wender e o Koyato mostraram lá dentro, não é o Service Queue? É... Esqueci. Queue Storage, né? Queue Storage. Dá para usar o MSMQ do próprio Windows, nativo no Windows, ou até, se você quiser, é possível a gente fazer esse transporte de mensagens usando SQL Server, tá? O NSRB Bus permite isso, apesar de não ser uma coisa muito recomendada, porque você vai perder bastante performance. Ferramentas de enfileiramento, né? São... Elas sabem tratar com isso de uma maneira muito mais interessante do que o SQL Server. E tem uma coisa interessante, eu vou falar de persistência um pouquinho lá na frente, mas... Quando eu trafego essas mensagens, eu posso persistir elas dentro do banco de dados, para que, caso algum desses meus serviços caia, eu tenha aquela informação e eu consiga continuar esse processo. Então, imagina um processo de compra, né? Onde o cara fez tudo, o pagamento saiu, eu consegui mandar e-mail para o cara, mas por algum motivo o serviço de estoque não está recebendo a mensagem que o pagamento foi efetuado, ele caiu, tá? Subiu um dia depois, não importa, é um preju, né? Subiu um dia depois, mas na hora que ele sobe, ele é capaz de olhar, buscar no banco de dados onde que parou dentro do fluxo de execução e executar essa... Continuar esse processo de pagamento, tá? Então, é como persistência, eu consigo gravar no Raven, eu posso usar o N-Harbernate para poder gravar no SQL Server ou Azure Storage, por exemplo, tá? O N-ServiceBuzz é um produto, ele é comercial, tá? Você pode fazer em projetos open source sem nenhum problema, mas se você for usar em produção, de fato, ele é comercial. Eu usei ele também. Você pode usar qualquer um daqueles outros que eu coloquei ali atrás, o Mass Transit, o Rebuzz, ou qualquer um de mercado, fazer o seu próprio, tá? Mas para essa palestra eu quis usar ele porque ele tem um ferramental muito interessante para entender o conceito de saga que a gente vai chegar daqui para frente. Beleza? Bom, falar um pouquinho de arquitetura de software, a gente tinha uma... Tinha. A gente tem, a gente usa muito ainda e nem sempre você vai usar CQRS em toda a aplicação, tá? Tem cenários que funcionam muito bem, uma aplicação totalmente procedural atende, tá? Mas a gente tem dois tipos de arquiteturas clássicas e aqui eu vou entrar um pouquinho no conceito do CQRS para quem ainda não viu esse conceito, tá? Então, numa arquitetura clássica eu tenho o meu domain layer, o meu layer de domínio, arquitetura de domínio, onde ela é capaz de processar comandos e query. Quer você saiba o que são comandos, query todo mundo sabe, né? Mas comandos, você está fazendo isso dentro do seu domain layer. Então, quando você tem um domain service lá que fala o seguinte, ó, processar pagamento, que é um método, no final das contas, aquilo é um comando que você está mandando executar a questão do domain service. A ideia, né, quando a gente fala de CQRS é tentar desmembrar um pouco essas coisas, colocar comando dentro do MyStack, tá? Onde eu falo processar pagamento, é, faça, sei lá, libera estoque, sei lá, qualquer coisa desse tipo dentro do MyStack, porque comandos, né, quando a gente está gravando coisas no banco de dados a gente tem uma necessidade. Quando a gente está recuperando coisas de banco de dados para exibir em tela, para executar o serviço, a gente tem outra necessidade, então a gente separa isso numa arquitetura de query, tá? A ideia é que essas coisas fiquem separadas, por quê? Né, dentro do CQRS. Porque quando a gente cria uma entidade, é, existe, a gente tem que, tem que prezar um pouco por aqueles conceitos de orientação a objetos que nós conhecemos, né? Então, encapsulamento, coesão, é, responsabilidade única, princípio sólido, todo aquele monte de coisa lá, a gente cria uma determinada classe. Essa classe aqui, por exemplo, ela é uma classe que é boa para a execução de comandos, né, porque, por exemplo, todos os meus métodos, né, se a gente olhar aqui, todos os, perdão, as minhas propriedades, elas estão com set privado, tá? Eu não consigo atribuir nenhuma informação para essas minhas propriedades, a não ser através do construtor, tá? Ou através de métodos que façam essa implementação. Então, eu tenho um método lá, por exemplo, adicionar item. Então, adicionar item, ele adiciona o item lá dentro dessa minha, do meu, da minha propriedade de itens, mas ele pode fazer uma série de coisas relacionadas a negócio que, se eu simplesmente expusesse esse cara como um list, alguém poderia adicionar e passar por cima da minha regra de negócio, tá? Então, aqui eu consegui encapsular o negócio. Ela é boa para a execução desses comandos, né? Só que ela tem um problema. Se eu usar essa mesma classe para trazê-la para o layer de apresentação, a gente tem um problema. A gente começa a expor comportamento na camada de apresentação. E se você tem um time que desenvolve as regras de negócio, um time que desenvolve tela ou que consome essas regras de negócio, você está começando a expor mais, às vezes, do que você deveria e permitindo que o cara faça coisas que não poderiam fazer lá, tá? Então, como eu disse, essa classe é boa para comandos, é boa para encapsulamento, para as nossas regras de negócio, balinha, tá? Só que ela é ruim para a query. Na hora que eu for buscar essa informação, eu tenho detalhes de persistência que se você estiver usando um antiframe, um anyharbred, de qualquer outras coisas, eu tenho que colocar aqui dentro dela. O private set eu já não posso. Eu teria, no mínimo, que colocar um protected para conseguir o antiframe, que conseguir fazer a leitura, tá? Enquanto que uma classe como essa outra aqui, ela já tem mais uma característica para a classe de query de uma maneira mais fácil. Isso aqui é um típico DTO, onde eu tenho lá todas as propriedades que eu quero para exibir em tela. Então, por exemplo, olha só, eu não tenho mais aqui o objeto cliente. Eu coloquei lá o cliente ID, coloquei o nome do cliente, porque é isso que eu preciso exibir para uma determinada tela, tá? Então, essa classe aqui, ela é boa para fazer realização de queries, tá? Eu consigo montar, ela cria cada uma das classes para cada uma das telas que eu tenho que fazer. ela não possui regras de negócio, só que ela tem um outro problema no caso dela, que ela pode estar no estado inválido. O que é estado inválido? Eu preenchi, por exemplo, instanciei essa classe, eu preenchi o ID do pedido e a data, e depois eu faço a procura do cliente e preencho o nome e o ID de cliente, tá? Então, no primeiro momento que essa classe estava em memória, ela estava em estado inválido porque ela não tinha informação de cliente, tá? É por isso que essas classes elas têm que ser simplesmente um retrato do que eu estou buscando no meu banco de dados. E ela fica numa stack diferente da minha classe de comando, do meu domain layer, que é o que sabe tratar as coisas. Esse cara é só para leitura, tá? Então, essa arquitetura, né, fazendo uma comparação com a arquitetura meio que padrão, a gente tem preso de layer, application, domain layer, infraestrutura, quando a gente fala de CQRS, eu separo esses caras. Então, o meu domain layer está numa área de comandos, né, junto com a minha aplicação, com o processo da minha aplicação, enquanto o meu, eu tenho um outro lado que eu tenho acesso a dados e DTOs que trafegam, busco a informação do banco de dados e trago na tela, tá? Quais são os benefícios que a gente tem disso? A gente tem uma simplificação do design. Sério? A impressão que dá aqui não, né? Eu estou criando mais classes, estou fazendo mais coisas. Não, mas se você tem, quando a gente fala de simplificação, é aquela simplificação que é o seguinte, eu preciso abrir o meu projeto saber exatamente onde eu vou mexer. Tá, essas coisas estão muito bem definidas, estão muito mais bem definidas. Ah, é para trazer coisa na tela. Beleza, você vai mexer na stack de query e vai montar as classes com a cara que você precisa. Ah, não, é uma regra de negócio. Tá, está do outro lado. Então, eu dupliquei algumas coisas? Sim, só que com objetivos e propostas que estão completamente diferentes. Tá? Outra coisa que a gente tem dentro desse processo é o potencial para escalabilidade, que eu posso separar, né? A hora que eu estou, o meu sistema é um sistema que consome muito de banco de dados, eu estou trazendo essas coisas, buscando muito, eu consigo escalar só as consultas, né? Se eu tenho um problema de muita entrada de informação, eu escalo o outro lado, tá? Então, a gente consegue separar essas duas informações. Uma outra coisa que pode ser útil, tá? É a questão de ter bancos separados. Um banco para comando, tá? Que eu consigo persistir aquele meu comandinho que eu mandei para lá de um banco de leitura, um banco só de query, que é otimizado para o tipo de informação que eu quero trazer, tá? É, pô, mas eu falo do design simplificado, né? A gente está complicando o design. É, à primeira vista, ele é um design mais complicado mesmo. É uma arquitetura mais complicada, mas o design, no final das contas, como eu disse, a gente consegue ir direto no problema que a gente quer fazer. Quando a gente tem cenário de bancos duplicados, um para cada, um para comando e um para query, a gente tem que saber também como lidar com essa informação com o banco de query. Imagina que entrou um comando, tipo processar pedido, um pedido efetuado, o cara comprou alguma coisa no meu e-commerce, ele vai entrar no meu banco, ele vai entrar aqui no banco de comando. Em algum momento eu preciso consultar essa informação. Então como é que eu faço para trazer isso do banco de query? Eu preciso fazer uma sincronização. e aí tem algumas estratégias de sincronização que esse slide mostra, uma estratégia assíncrona que é assim, cada vez que entrar uma coisa no banco de comando eu já sincronizo no banco de query. Pode ser assíncrono, então eu simplesmente eu processo, quando eu entro algo no comando, eu jogo isso em algum lugar, tipo um RabbitMQ que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí o meu serviço de sincronização vai pegar essa informação nova e atualizar meu banco de query. Você pode esquedular isso a cada seis horas, por exemplo, se o seu negócio permite. ou fazer sob demanda. Quando vier uma query, eu vou lá e atualizo essa informação. Mas isso não é obrigatório você ter bancos separados para implementar aquela arquitetura separada. Agora, tem uma coisa que é interessante a gente ter esse banco separado, que é quando a gente está trabalhando com mensagens. Tem tudo a ver com o processo que a gente com o processo de saga que a gente vai ver daqui a pouquinho. A ideia da mensagem é a seguinte, quando entrar assim, olha, o cliente efetuou um pedido, isso é uma mensagem. Ele entra no meu fluxograma, num lugar onde sabe que começa o meu processo de efetuar o pedido. A hora que tem que fazer o que eu tenho que fazer para efetuar o processo de pedido, por exemplo, avaliar se o cliente é válido, se ele tem limite de crédito, se tem esse pedido em estoque, cada uma dessas coisas que eu estou falando são eventos, que são outras mensagens que voltam para o fluxo. A gente sabe que sem te conversar isso com o nosso cliente isso fica muito fácil. Tem até um processo de levantamento desses negócios, que eu estava até discutindo com o Zé Roberto no Facebook, que é o processo de event storm, que a gente consegue nessa conversa com o nosso domínio expert, com o nosso especialista de negócio, levantar quais são os eventos e como as coisas acontecem dentro do nosso domínio. Eventos e comandos, tipo pedido efetuado e eu faço o processo de pedido lá. O que é uma mensagem? Também é uma classe. O evento é um subtipo de mensagem. O que acontece é que quando eu falo de mensagens eu expando um pouco, eu tiro só aquela ideia só de evento e começo a ter uma ideia de comandos também, que eu posso efetuar dentro do meu domínio. Então eu tenho minha classe de mensagem aqui, ela tem um idzinho para eu conseguir traquear ela, comandos, herda de mensagem, evento, herda de mensagem. Como é que fica a minha arquitetura dentro do processo como esse? Eu tenho assim, eu tenho o meu application layer, onde eu estou tratando informações com o meu usuário. Quando o usuário faz uma coisa, tipo finalizar pedido, gera-se uma mensagem, essa mensagem entra no tal do bus que a gente viu lá atrás. Entra aqui dentro. Bom, quem que processa essa informação? Para cada comando, eu acho que eu vou falar, talvez apareça algum slide, como eu vou falar já de novo, por enquanto, falar já. Para cada comando, eu tenho um único tratamento daquele comando. Então assim, finalizar pedido, eu começo um comando, que é verificar crédito do usuário. Por exemplo, verificar se o pedido está em estoque. Esse é um comando que eu acabei de executar. Então aqui na minha command stack, que tem aquele meu domain layer, eu trato esse meu comando, que é finalizar pedido. Quando eu termino de verificar, por exemplo, se esse cara é um cliente válido, eu disparo um evento, o cliente é válido. Quem que vai processar? Qual vai ser o próximo item, o próximo passo a ser efetuado? O próximo passo agora é verificar se eu tenho um item em estoque. Ah, tem item em estoque? Eu disparo um evento que vai falar com o item está em estoque. Então, cada um dos comandos que eu mando executar no meu banco, cada um dos eventos que eu recebo, eu estou jogando tudo para dentro do bus e alguém está tratando. Quem é o cara que trata essa informação? Quem trata essa informação? O handler. Então aqui, por exemplo... Opa! Ah, tá bom. Valeu. Então a gente tem um handler que trata esse nosso comando. Esse aqui, por exemplo, é um cara que está tratando, olha, o handler está tratando o meu pedido recebido event. Esse cara, esse é o trecho de código que é capaz de interpretar o evento pedido recebido e executar alguma task sobre ela. Então esse handler, ele tem um método, o fato de implementar uma interface, ele tem um método que fala, trata para mim esse evento. Então as informações do evento vão chegar aqui dentro, faço o processo que eu tenho que fazer dentro desse handler. seja disparar outros comandos, fazer o que eu tenho que fazer, pesquisar assim, ah, recebi o pedido, então vou verificar se o cliente é válido. Faço isso que pode ser disparar um outro comando que a verificação do cliente se ele é válido e disparar alguns eventos. bom, vocês perceberam assim que para cada coisa, para cada comando eu tenho um handler, para efeitos de comandos eu só tenho um cara que trata aquele comando, então uma vez que entrou no bus um determinado comando eu tenho um único cara que trata. Quando eu tenho eventos e eu jogo no bus eu posso ter vários caras que estão interessados nesse evento. como é que eu consigo orquestrar essas informações, esse processo que eu estou falando, como no caso do pedido. Como é que a gente orquestra? É aí que entra o conceito de saga. Isso aqui é bem a definição que está no livro do Dino Expósito de arquitetura de aplicações para Enterprise. Ele fala o seguinte, que saga é um componente lógico no qual os desenvolvedores destilam peças de lógica, pequenos trechos que sabem responder a pequenos comandos ou a eventos. Mais precisamente, a saga em cooperação com o bus, que é onde eu jogo essas informações ali dentro, ela orquestra as tarefas que precisam ser realizadas para implementar um caso de uso. Então tem todo um processo de pedido, eu consigo jogando informações no bus, a saga sabe em que parte isso eu tenho que executar. Como é que é a cara de uma saga? Isso aqui é a cara de uma saga. Está vendo que ela implementa uma série de interfaces? Eu tenho lá I am started by message e aí tem uma mensagem, adicionar pedido, command. Aí depois eu tenho I handle message, onde eu falo lá pedido, recebido, event. I handle timeout, que é um cara que trata especificamente o site. E eu tenho várias outras interfaces para cada um dos eventos da qual a minha saga vai orquestrar, do qual ela vai trabalhar ali dentro. então eu implemento, eu sou obrigado, eu coloquei interface, eu sou obrigado a implementar cada um desses tratamentos. E aí como é que funciona? O que eu consigo extrair disso? E onde que o service bus, o N service bus, ele é uma ferramenta bem interessante nesse aspecto. É que eu consigo olhar como esse processo aconteceu e até diagramar o fluxo que isso aconteceu. Então, antes de dar spoiler aqui, deixa eu mostrar um código desse processo para vocês. Estava rodando aqui, vocês estavam na pizza, eu estava garantindo que estava rodando. Mas pode dar ruim do mesmo jeito, tudo desafiando o deus da demo. Não consegui duplicar minha tela, vou ter que ficar olhando para lá, desculpa, eu não estou olhando para vocês. começou ótimo. Então é o seguinte, o último comit, mas está bom, pelo menos é cinco minutos. Bom, eu tenho um método main aqui dentro, algumas coisas de configuração do N service bus, a gente não vai entrar em detalhes nessa configuração. Tem duas coisas de detalhe aqui que é interessante colocar. A primeira é que eu falo que eu estou usando, ai meu Deus, falando para a tela ali é difícil. Ele fala que eu estou usando a configuração do RabbitMQ. Onde é que está isso daí? Está dentro do pacote. A hora que eu instalo o pacotezinho aqui que eu estou usando o N service bus com o RabbitMQ, ele já está usando esse cara como sendo o meu bus, o meu service broker para eu colocar as minhas mensagens. Ele não é o bus, o bus é o N service bus. Ele está usando o RabbitMQ para conseguir jogar as minhas mensagens ali dentro. O que mais? Eu falo que eu estou usando uma persistência com o N-Harbonate, então estou usando SQL Server para guardar a persistência da minha saga e a gente vai ver como é que é esse cara lá dentro. E algumas outras configurações aqui para a gente conseguir fazer o brinquedo que é interessante aqui do N-Service Bus. Bom, pus o endpoint do bus para rodar e aí eu disparo um comando. Olha só como é que eu disparo o comando. o comando assim como o evento é uma classe aqui nesse caso eu implemento o I-Command questões de implementação do N-Service Bus mas aqui ele tem informação por exemplo do ID do pedido por exemplo e o nome do cliente. Poderia ter mais coisas envolvidas aí do pedido. Então eu crio uma instância da minha classe de comando e eu preciso enfiar esse comando no bus. Essa aqui é a sintaxe no caso do Service Bus para a gente colocar ele no bus. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai pegar essa mensagem e vai colocar aqui para a gente no RabbitMQ. Eu não tenho nenhum eu tenho algumas filas aqui mas eu não tenho a fila desse meu projeto. Ele vai aparecer daqui a pouquinho. Então eu coloco isso dentro do Message Queue. Cada um dos meus itens que eu tenho que processar por exemplo o estoque correio e-mail podem ser micro serviços que estão rodando até em servidores separados em containers docker separados não importa. Ele vai começar a escutar o RabbitMQ para ver se tem um comando da qual ele tem um handler capaz de tratar aquele comando. Bom mas tem uma forma de orquestrato disso daí que é com a criação da saga. Então a gente tem um cara aqui que é o meu pedido saga que orquestra todo esse processo. Ele começa uma saga ela começa com o comando que está implementado na interface aqui no caso do N-Service Bus I am started by message. Então se chegar uma mensagem do tipo adicionar pedido comand ele começa a saga. Ele inicia essa saga. A saga tem um negócio interessante que ela tem dados associados. No caso eu só guardei aqui o pedido ID. Mas eu poderia guardar uma série de informações a respeito do processo dessa minha saga e isso eu consigo persistir no banco de dados. O que é interessante nessa história? Se eu tenho um fluxo que é extremamente complexo que está sendo executado por diversos microserviços cada pedaço é um microserviço que está executando se cai um microserviço eu perdi um pedaço do fluxo. Eu tinha que fazer isso daqui antes de continuar daqui pra frente. Se esse cara cai e ele não conseguiu executar um determinado handler essa saga ela para. ela para e aí você pode desligar o computador não tem problema nenhum servidor puxar o cabo não tem problema a hora que você voltar ele vai restaurar o estado da saga saber onde ela parou e a mensagem vai voltar pra aquele cara que estava fora do ar voltou ele vai voltar pra lá pra conseguir processar. Então é interessante que saga eu consigo persistir onde que ela está e que passo que ela está. O mais legal é que eu não preciso me preocupar com isso. O Service Bus faz isso pra gente o N Service Bus faz isso pra gente. então olha só cada um desses caras cada uma dessas minhas interfaces me obriga a colocar um método então aqui é o adicionar pedido a hora que eu adiciono pedido eu estou até fazendo um cara aqui que é um outro tipo de mensagem específica que é um cara de timeout então eu especifico aqui que se passar cinco segundos dá timeout nesse cara e cancela tudo que eu estou fazendo mas esquecendo um pouco o fluxo do timeout vamos fazer o fluxo comum assim que eu adicionar pedido eu posso fazer o que eu quiser nessa execução de pedido e no final eu disparo um evento pedido recebido event quem vai processar esse evento? bom qualquer cara que seja um handler um handler de pedido recebido essa saga ela tem esse handler ela mesmo já implementa esse handler poderia ser um outro cara específico como por exemplo aqui dentro eu tenho um handler de pedido recebido está aqui esse cara também trata o pedido recebido então além da saga tratar o pedido recebido tem um outro código que trata o pedido recebido esse cara aqui simplesmente ele fala que a diferença de um para o outro é que esse cara vai escrever no console para a gente handler então a gente vai ver quem foi a saga que executou e quando foi o handler que executou tem até o outro eu acho se eu não me engano coloquei dois esse cara também trata o pedido recebido então eu tenho três caras que tratam esse evento como é que o NServiceBus sabe que eu tenho esse código que trata bom ele faz a magia negra por trás ele faz reflection encontra os caras que implementam esse handler message e aí ele sabe qual que é o código que ele vai ter que executar naquele momento então o que está acontecendo voltando lá para a minha saga só voltando aqui no handler um pouquinho antes o interessante desse handler é que ele pode no construtor dele receber tudo que ele precisa ele precisa de repositório ele precisa de serviço de infraestrutura ele precisa de uma série de coisas beleza eu coloco aqui no handler só que esse cara ele trata especificamente um único código ele sabe o que fazer com o tratamento quando chega um pedido recebido tá bom então é a hora que a saga também interpreta esse pedido recebido aí ele manda um outro comando reservar itens do pedido tá reservar itens do pedido deve estar aqui embaixo ele faz alguma coisa eu até fiz aqui um código para dar dar pau né dar um erro crítico aqui dentro então a gente vai ver se depau der um erro crítico eu disparo uma mensagem de erro e a gente vai ver que ele se recupera e ele vai tentar executar esse handler de novo tá a gente vai ver que isso aqui vai acontecer algumas vezes se tudo der certo eu disparo um outro comando processar pagamento aí eu tenho lá processar pagamento com o código de processo de pagamento que poderia estar aqui ou poderia estar num comando separado num handler específico para ele tá até em serviço separado tá e por aí vai até o momento em que eu marco opa marco a minha saga como completa ele termina o processo tá então é esse processo o que ele vai fazer toda vez recapitulando toda vez que eu der um publish no evento ou der um send no comando ele vai enfileirar um cara lá no RabbitMQ então ó meu Rabbit só pra gente ver aqui ele não tem as minhas filas né então nada nessa mão nessa mão aqui beleza a gente põe um código pra executar todo mundo cruza o dedo ops tá aqui desse lado então tá aqui ó ele tá esperando esse meu código ele espera um enter aqui pra executar o primeiro comando tá e aí depois ele vai executar todo o processo cada um deles tá então olha só ele executou aqui esse primeiro cara que é o adicionar pedido command tá aí depois ele lembra que tinha um evento ele publicou um evento lá pedido recebido o event aí depois teve outros dois caras que são esses caras que começam com o handler que também foram que também ficaram escutando aquele evento tá e ele tentou executar aquele evento aí depois começa a saga de novo a saga tenta reservar pedido deu erro até que ele foi legal dessa vez que tava meio 50% dessa vez deu 5 erros que é bem legal o que mostra que ela tenta restaurar eu tentei executar esse cara se esse cara fosse um micro serviço ele ficaria parado lá tá até que ele restaurou e vai tentar executar de novo como eu tô no mesmo processo né ele se auto restaurou aí dentro tá e até o momento que ele conseguiu e ele chamou o reservar itens de pedido e por aí vai publicando evento publicando comando até o momento que a minha saga termina tá o legal desse processo aqui é que né tô executando mais algumas vezes aqui é que cada um desses eventos que eu estou publicando tá criando aqui uma tá criando itens na minha fila do do RabbitMQ tá são mensagens que vão entrando né e que depois os meus consumidores vão consumindo aqui do RabbitMQ eu não tinha as filas ele automaticamente cria as filas pra gente a gente não vai ver o item não vai dar pra sacar um item agora eu teria que parar o código ali dentro pra gente conseguir olhar uma mensagem que tá infelirada e dar um pouco de trabalho com isso que eu coloquei tudo no mesmo processo não dá pra mostrar mas aqui a gente consegue ter uma noção das mensagens que entraram né tem algum lugar que eu acho que mostra mais ou menos quantas mensagens tem entrando e tal tá aqui esse gráfico mostra mensagens que entraram e o momento em que elas saíram tá então se eu executar lá deixa eu tentar colocar isso aqui do ladinho aqui é mas não assim né afina do lado assim beleza tá então a gente deve ver aqui as mensagens entrando e saindo ou não né eu acho que é porque ele tá com tá aparecendo aqui a mensagem entrando aqui ele mostraria mais é que eu tô com tá muito grande o meu espaço aqui de tempo tem que dar e aí como é que eu fecho isso acho que não precisa fechar né tá ok então assim mostrando agora com um minuto só de diferença acho que a gente consegue ver ah deu uns pau ali também louco mas ele se restaurou tá isso que é mais interessante tá é acreditem aconteceu o restauro dele bom tá acontecendo as mensagens aqui não tá aparecendo lá em cima mas embaixo ele aparece mensagens entrando e cada vez que eu vou consumindo as mensagens ele vai desenfileirando isso daqui tá isso eu tô usando o RabbitMQ como eu falei pra vocês é uma ferramenta que é bastante conceituada no mercado para serviço de de message broker tá de enfileiramento de mensagem mas isso poderia ser o Azure Service Bus ou poderia ser o MSMQ que recebe mensagens e sabe entregar uma mensagem por vez tá agora o que que é interessante já tá falando do Unice Service Bus porque assim vocês perceberam que a saga ela fica organizada com pequenos trechos de código que sabem fazer poucas coisas né cada coisa ficou separada no seu lugar então assim no momento que eu falo o seguinte olha eu preciso saber como funciona a reserva de estoque provavelmente vai ter um reservar estoque candler no meu código então as coisas ficam lá muito bem separadinhas em cada um dos códigos tá outra coisa interessante que acontece aqui no Service Bus é que quando uma mensagem chega no bus eu tenho a possibilidade de fazer uma série de coisas com ela uma das coisas que dá pra fazer é pegar esse comando que eu tenho e gravar no banco pegar esse evento que eu tenho e gravar no banco e assim eu gravo cada um dos eventos no banco de dados de tudo o que aconteceu e eu tenho o que a gente chama de event source é né event source vou dar branco é o que eu tenho de event source onde eu tenho tudo o que aconteceu por exemplo com esse pedido desde a sua criação até o momento que ele ficou pronto tá eu conseguiria por exemplo olhar dentro desse meu banco dar um replay em cada um dos comandos de evento e restaurar o meu pedido no estado final que ele se encontra tá ou olhar no tempo né eu falo assim como é que estava uma situação de um cliente em junho de 2016 beleza você consegue fazer o replay desde a criação do cliente até junho de 2016 você tem exatamente a situação do cliente naquele momento então sistemas em que você precisa ter um log muito preciso de quando as coisas acontecem em event source vem a calhar mas eu não vou falar de event source aqui só foi um um adendo o que a gente tem que a gente pode fazer aqui também é fazer tracking dessas mensagens auditoria e ver como as coisas aconteceram tá então olha só a ferramenta que o end service bus traz pra gente tá aqui na minha tela vocês não estão vendo tá é esse cara aqui tá esse cara aqui ele mostra pra mim cadê ai caramba tá aqui mas pode olhar aqui ele mostra pra mim todas as mensagens que aconteceram dentro do meu bus então como esse cara vai passar pelo bus porque eu tô dando um bus.reaseevent ou então execute um comando e tal eu consigo pegar aquela informação e antes de mandar executar o que eu tenho que executar eu faço alguma tratativa com ele nesse caso ele pegou esse cara além de enfileirar na fila normal que é o de processo ele enfileira numa outra fila de auditoria e eu consigo depois com essa ferramenta pegar cada uma das mensagens tá então aqui por exemplo é a minha mensagem de deixa eu ver se eu dou um refresh pegar uns caras atuais essa aqui é a minha mensagem de reservar itens do pedido tá ok ela começou aqui no adicionar pedido command e aí foi executando cada uma das coisas e ele foi logando aqui cada um desses caras tá na ordem certinho do que as coisas aconteceram agora preparem-se pra pro grande negócio que é isso aqui ele consegue trazer isso pra gente foi o que aconteceu com a minha saga tá então minha saga começou aqui quando eu mandei adicionar o pedido chegaram esses dados aqui ó do meu pedido nesse caso foi só um ID do meu pedido tá e ele disparou um evento aí teve alguém ele também enfileirou aqui um timeout pra ver se deu algum pepino aí chegou um momento aqui que alguém interpretou esse evento tá eu consigo ver todas as propriedades aqui é que não veio propriedade nenhuma né eu fui preguiçoso pra dar o demo e aí ele trata cada uma das coisas então pedido recebido reservar itens e pedido esse cara no caso ele deu timeout eu peguei acho que um exemplo ruim ficou pequenininho deixa eu pegar um um outro aqui ah esse aqui tá mais compreendido tá mais legal tá então ele tratou cada uma das coisas e eu consigo observar tá é tudo que aconteceu com aquele pedido específico como é que foi o fluxo desse cara é na hora de executar essa esse meu essa minha saga tá então cada uma das propriedades aqui eu consigo visualizar cada uma das mensagens que aconteceram e isso é bem legal se eu tenho um fluxo eu tenho diversos micro serviços e cada serviço estão em endpoints diferentes então num cenário um pouco mais complexo a gente consegue ter um diagrama de fluxo onde cada um das mensagens vai pra um evento ele consegue demonstrar isso pra gente tá como eu falei isso aqui é uma ferramenta comercial você tem que pagar pra isso pra conseguir ter esse tipo de coisa mas nada impede de você olhar e ir por aí depois nas suas mensagens e também ter a mesma coisa usando uma ferramenta gratuita tá então esse aqui é a nossa a nossa saga né o que eu consigo ter de resultado por exemplo analisando os eventos os comandos e eventos as mensagens que foram trocadas é óbvio né que no caso da da eu não vou colocar isso em produção começar a auditar cada uma das mensagens mas quando a gente precisa fazer uma depuração você liga esse item tá ele você vai no no dá pra ligar isso por código então daria pra ligar uma ferramenta grava pra mim um pouquinho e aí você separa e vê o que tá acontecendo no teu fluxo né e a gente tem uma ferramenta visual que é bem interessante né pra analisar o nosso fluxo ah bom só falando mais um pouquinho da saga né a saga ela precisa ser identificada por um único ID é o é o penúltimo slide esse aqui tá a saga ela precisa ser identificada por um ID então ela é porque eu preciso persistir ela no banco de dados eu preciso ser capaz de recuperar o estado dela tá em geral a gente usa algo que é o único no nosso comando então eu tô falando de de receber um pedido pô posso pegar esse ID de pedido e ele ser o ID da minha saga serve pra saga de pedido é um cara que é único tá a saga pode ser persistida né então a persistência é a responsabilidade do buzz então aquele cara que a gente colocou né pedido saga data são informações que eu posso guardar da saga pra depois conseguir recapturar rodar a saga novamente né problemas de erro que eu posso acontecer ou a saga ela pode ser stateless ou seja ela não guarda pedido não guarda perdão ela não guarda o estado e simplesmente serve como orquestradora tá e aí quando eu preciso estender a minha solução eu posso escrever uma nova saga ou simplesmente assim ah pô pintou um item dentro do meu fluxo você vai escrever um novo handler vai ser um único método que vai atuar naquele processo e a gente registra esse cara no buzz no caso do nservice bus se eu falar que ele herda de uma interface tá pronto ele já está registrado tá é eu vou deixar eu deixei algumas referências nesse slide depois eu vou publicar lá no no meetup é vou deixar também meus contatos aqui pra vocês pegarem né que da onde é eu tirei algumas dessas informações então tem esse livro do Dino Expósito tem o livro de PPP of DDD Patterns Principles and Practices of Domain Driven Design esse livro é muito legal ele também fala do conceito de SAG e CQRS tá e tem cursos no Pluralsight também que são muito bons tratando desse assunto beleza queria saber se vocês tem dúvidas aí alguém tem uma pergunta alguma coisa vou fazer mágica não eu não faço mágica ninguém sabe o que faz mágica ó tem os meus contatos tá eu tô gravando eu gravei também essa apresentação então vou deixar depois no Youtube tá no meu GitHub lá já tem esse código inclusive com o passo a passo de como você coloca pra instalar o RabbitMQ pra instalar o Service Control que é do N Service Bus e conseguir ver a sua saga tá então tá bonitinho lá pra você fazer e tem um canal no Youtube lá que tem alguns vídeos a mais vai ter esse aqui em breve também assim que eu terminar tá bom beleza espero que vocês tenham curtido aí gente valeu aplausos 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 tchau 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 Obrigado.